O Ministério da Saúde confirma o primeiro caso no Brasil de Covid-19 causado pela variante Omicron Xe. Glauco de Queiroz traz as informações ao vivo pra gente. Glauco, bom dia pra você. Olá, bom dia Natália, bom dia a todos que nos acompanham. O caso foi identificado no Brasil pelo Instituto Butantan, que logo notificou o Ministério da Saúde. A variante Xe é a recombinação das sublinhagens BA1 e BA2 da variante Omicron e foi mapeada pela primeira vez em Londres em janeiro deste ano. Segundo Butantan, ainda não há evidências suficientes acerca da transmissão, da gravidade e da eficácia das vacinas existentes contra essa variante. Já o Ministério da Saúde informou que mantém constante monitoramento da situação do cenário epidemiológico da Covid-19 no Brasil. A pasta reforça a importância da vacinação completa para a proteção máxima contra o vírus e também para evitar o avanço de novas cepas. Um levantamento da Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19 apontou que 85% do público entre 70 e 79 anos já tomaram a dose de reforço contra a Covid-19 no Brasil. Entre os idosos com mais de 80 anos, a cobertura é de 83% e de 70% entre aqueles com idade entre 60 e 69 anos. No total, cerca de 23 milhões de idosos já cumpriram esta etapa aqui no país. Natália. Obrigada, Glauco. Obrigada, Glauco. Obrigada, Glauco. Obrigada, Glauco.